O pai não esquece jamais Salvai toda nossa gente Ninguém sabe aonde vai Falta amor e respeito Nós estamos em suas mãos Para sempre te amarmos Me informa dos teus pensamentos Para eu te servir Morro por você E te dormi a vida E só pra te servir Me dê uma chance E não me deixe só Imensidão de um céu somente azul E para sempre mora com nós Sou teu filho e só a ti, ó Deus Derramo meu sangue, ó Senhor Nós sabemos que há uma prova Parecida com a de Jesus De anseios para ti, ó Pai Preda-nos a tua luz Morro por você Morro por você E não me deixe só Oh, oh E não me deixe só 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 Mano, 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 man